Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães. No vídeo de hoje eu tô trazendo mais esse modelinho aqui de micro para as apaixonadas aí por essas fofurinhas, né? E se você gostou também, foi inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, seu comentário pra mim e vamos lá ao passo a passo. Aqui pessoal, nós vamos precisar de um bico de pato de 4 cm, encapado aqui no canal, já ensinei como é que eu encapo, tá? Um pedaço de fita número 5 com 10 cm, a de 22 mm, e um pedacinho de 5,5 cm, que vai ser o spike, número 5, 22 mm, tá? E um pedacinho da fitinha número 1, vai ser pro acabamento, a de 7 mm, linha e agulha, cola de silicone e cola quente. Eu vou começar aqui pelo spike, ó, você vai dobrar aqui a fita no meio, e vamos fazer modelo bandeirinha. Assim, tá? Dos dois lados. A tesoura minha tá ficando séria, vai ficar assim, ó, agora é só selar essas pontinhas, tá? Vai ficar assim, aí você vai juntar pontinha com pontinha aqui, e vamos marcar o meio. Dessa forma aqui, tá? A gente vai reservar aqui, porque a gente vai costurar tudo junto. Aí, agora, você vai pegar outro pedaço aqui com 11 cm, vai selar aqui todas as pontinhas, e vamos marcar o meio aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Aí, nós vamos pegar aqui a fitinha com 10 cm, e vamos passar um pinguinho de cola quente aqui na bordinha, tá? E vamos fazer uma argolinha aqui. Ficando assim, ó. Tá? Pra lá que você chegar o meiozinho aqui, ó, ter um espaço pra alinhavar. E aí, você vai pegar agora o spike, e vamos juntar aqui, ó, marcação com marcação, tá? Dessa forma aqui, ó. Que aí vai ficar no meio certinho, não vai ter erro. Pega a sua linha com a angulha, e agora a gente vai dar 6 pontos. Vou começar de cima pra baixo. Procura sempre dar os pontinhos por iguais, tá? Procura sempre dar os pontinhos por iguais, tá? Vai ficando assim, ó. E aqui assim. E agora é só você vir aqui e puxar, tá? Dessa forma aqui, tá bom? E vamos dar aqui duas voltinhas com essa linha. Arruma aqui direitinho. E dá um pontinho aqui atrás. Opa! E aqui você já pode estar cortando a linha, tá? Agora você vai pegar a sua colinha quente. E vai passar um pouquinho aqui. Só um pouquinho mesmo, que é mais pra auxiliar a gente, né? Ó, e coloca o biquinho de espato, tá? Veio certinho aqui. Confere. Segura um pouquinho pra secar. Agora pega a fitinha, número 1, pra fazer o acabamento. E pega a sua cola quente. Passa um pinguinho aqui, ó. E a gente faz aqui. Dá essa voltinha. Eu gosto sempre de conferir se tá certinho no meio certo do laço, tá? Que aí eu venho e passo a colinha quente agora. Aí você vem e dá uma ajeitadinha aqui, tá? Dá uma arrumadinha. Passa mais um pouquinho de cola aqui. Que a gente vai dar mais uma volta. E aqui eu dou mais uma voltinha. E corta aqui no meio, tá? Essa fita. E só selar aqui a pontinha. E agora finalizando aqui com a colinha de silicone, tá? A voltinha com cuidado. Ó, finaliza aqui. E aqui, gente, eu gosto de colocar a borrachinha pra quem vem me acompanhando, né? Porque é pra beber. E pra ajudar a segurar nos pouquinhos os cabelos aí. Ou nos cabelinhos muito lisos. Eu sempre uso essa borrachinha aqui, ó. Nesses micros. Olha, tá pronto. Se tiver excesso de cola, vocês podem tá tirando com acetona. Ou com álcool, tá? Olha que graça que ficou, gente. E eu vendo eles assim, ó. Eu vendo eles assim, ó, pessoal. Eu faço kits com seis lacinhos. Um de cada cor ou em pazinhos, tá? Vai do gosto da mamãe. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo. Fique com Deus. E até mais. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.